Vidas por motivo de operação Arrumação de Mala Guerra, nome Operação de Guerra Pai Eterno, não aguento mais E o editor fan, ó, gripada Como é que o negócio aí, Adriano? Quando eu escuto essa música aqui, meu amigo, eu fico até tonto Ó, ele gosta dessa música nossa aqui, ó, como que não toma uma? Foi uma temporada lá pra Goiânia, lá E no dia 2, Israel e Rodolfo em Arraial da Ajuda Alô, Arraial Tamo chegando Vidas por motivo de operação Arrumação de Mala Guerra, nome Operação de Guerra Pai Eterno, não aguento mais E o editor fan, ó, gripada Vidas por motivo de operação Arrumação de Mala Guerra, nome Operação de Guerra Pai Eterno, não aguento mais E o editor fan, ó, gripada Pai Eterno, não aguento mais